Se não cê tá ligado eu não ia chegar Hoje o uísque eu venho mais desse lado O beco tá bem colado, os vestes mais afilado Pessoa retinada, o traço vai bem traçado Só o papo não tá mudado, tá ligado o papo? Hoje o uísque... Opa! Vambora, vambora Porque assim ó Nunca é por nada, sempre tem um motivo Nunca é por nada, sempre tem um motivo DJ kick, seu caixão Tchau pessoal, vai, vai Pode comigo, pode comigo, pode comigo, pode comigo 應a, já pode comigo, pode comigo, pode comigo Tchau, tchau